Olá pra você que nos acompanha, nesta semana tem duelo piauiense pela série D. Fluminense e Autos jogam no estádio Lindolfo Monteiro e a equipe tricolor, o vaqueiro, não tá muito bem das pernas não. Nos últimos cinco jogos a equipe não venceu nenhuma partida e portanto enfrenta uma má fase na competição. Nós conversamos com o técnico Ito Roque que falou sobre estes cinco jogos sem vitórias para o vaqueiro. Vamos conferir. Nós atravessamos um momento difícil, numa fase crucial da competição. Acredito que nós perdemos dois pontos dentro de casa contra o Motoclube e dois pontos dentro de casa contra o Cametá, que hoje faz falta. Seriam quatro pontos a mais que nós teríamos na tabela de classificação. Talvez perdemos um pouco a concentração na reta final do jogo ali. É uma coisa que a gente tem falado muito com os atletas sobre isso, não perder o foco, não deixar cair o nível de concentração nosso para que a gente possa não perder pontos bobos jogando dentro de casa. E agora nós temos dois jogos aí, dois clássicos contra a Autos e depois contra o River, que serão jogos cruciais pensando na classificação. Pois é, e pela frente o Fluminense terá um Autos embalado. O Jacaré é o líder do grupo A2 com 15 pontos. O técnico Ito Roque falou sobre o adversário da próxima quarta-feira. É um jogo crucial para nós em termos de pensar em classificação. Então nós trabalhamos tanto a parte tática quanto o emocional dos jogadores, falando muito sobre o foco, não perder o nível de concentração para que a gente possa conquistar os três pontos. Nós temos alguns jogadores que continuam no departamento médico ainda, né? O caso do Gabriel Henrique continua, o Danilo continua, o Elton continua no departamento médico. Então a gente faz tempo que a gente vem sofrendo com a ausência de alguns jogadores importantes nesse sentido, né? De departamento médico e não podendo contar com eles durante os jogos. Mas como eu falo, a gente tem que estar preparado para todas as situações. Espero que o time que a gente formatar para o jogo de quarta-feira seja um time competitivo. Pois é, promessa de jogão nesta semana. Só lembrando, Fluminense e Autos é nesta quarta-feira, às sete da noite, no estádio Lindofo Monteiro.